Música Então, show de bola, os organizadores estão de parabéns. Gostei mesmo, lotou o ginásio aí. Só luta boa, só lutão, muito bem organizado. Já era de se esperar, né? Já era de se esperar que ia ser bacana desse jeito aí. Muito show mesmo, gostei, gostei do evento. Música Então, acabou que sim que os organizadores me deram a oportunidade de lutar com ele. Mas no primeiro evento, meu mestre, meu treinador e eu lutava aí. O Murilo Gustamante, ele deixou bem claro que nós não estávamos satisfeitos com o resultado, com a forma que a luta foi conduzida e com o resultado em si também. E ele propôs que houvesse, que dessem um no contest, nem que me desse a vitória ou nem empate, pediu um no contest que seria justo e que casasse a luta de novo. E ele deixou bem claro que se não fosse feito isso, ele não permitiria que nenhum atleta dele lutasse mais no evento. Não ficou rancor nenhum por parte minha. Até também acho que eu errei também na luta, não desmerecendo ele de forma alguma, ele também lutou bem. Foi uma luta difícil de ser avaliada, mas eu acho que eu pequei em algumas coisas. Não que eu seja, tenha evoluído tanto, mas hoje em dia eu tenho certeza que a luta seria de forma diferente. E eu espero ter essa luta aí por mim, está marcado o dia, qualquer evento que quiser marcar essa luta por mim já está marcado, eu já estou lá em cima do octógrafo. E o Fred falou que luta, né? Então vamos ver. Espero que ele lute não. Ele deixou bem claro que ele lutaria. Se qualquer hora que chamasse ele para lutar, ele lutaria. Por mim então, a hora que ele fizer, respeito ele. Agora ele falou que quando eu fiz meus protestos, ele falou que eu desmereci ele, em momento algum desmereci. Eu falei do meu lado. Ele também pode achar que ele venceu a luta, não sei. Está mais que certo, ele defende o lado dele, eu defendo o meu. Respeito ele, foi uma luta dura. Mas eu quero lutar com ele, até pela entrevista que ele deu e tal, achei que ele ficou rindo, ficou com... Eu acho que não é assim, ele falou que me venceria, que me finalizaria, que... Eu acredito que não, acredito que ele está bem enganado. Acho que até ele sabe disso, ele sabe disso. É isso aí, no evento que quiser, casar a luta, eu... Fiquei... A primeira página virada, passou, mas ficou, ficou... A gente não esquece, né? Com certeza, a luta que me vem na cabeça é essa. A luta que eu quero fazer é essa. É, eu estou lá no Rio de Janeiro, na Brasília, na sede, treinando pra caramba, treinando todo dia. Treino de tudo lá, a gente está com os melhores treinadores que a gente podia ter. E a equipe está a mil, tem a nova geração da Brasília Top Team. Vamos continuar o trabalho, continuar o trabalho, não parar nunca, que a nossa hora vai chegar em eventos maiores. Então, é, tem, tem alguns eventos aí que já estão, já estão cogitando isso aí. Lutar em Minas é a melhor coisa que tem, né? Voltar pra casa, só de estar em casa já é bom, né? E... Quero lutar, tem o... O... O evento do território também, né? Seria uma honra estar lutando lá, pra mim seria uma honra. E é isso aí, semana que vem tem mais uma luta também, já estou aí perdendo peso. Domingo que vem, lá no Rio de Janeiro, no MMA contra o Crack. Vou fazer uma luta lá, tá marcado. Não vi muito vídeo dele, porque ele também tem poucas lutas e não divulgou os vídeos no YouTube e tal. Tá difícil de ver, eu sei o nome, tem algumas pessoas que conhecem o estilo dele, já estão me falando. Mas é isso aí, é trabalhar. Tô treinando duro, tô bem. Então, é... O Facebook é... Geraldo Freitas Júnior. Geraldo Freitas JTR. E... Eu tenho... O Twitter é Geraldim Freitas, mas eu não tô... Tá meio desatualizado, eu não tô acompanhando, eu mexo mais no Facebook mesmo. Mas é só acompanhar lá, tem o Instagram também. Geraldo Freitas. Só procurar lá. E é isso aí. Tem que só... Só agradecer também, agradecer... É... Queria agradecer aos meus treinadores, o Giovanni Tonzano, o Murilo Bustamante. É... O Antônio Nijaldi, que é o treinador de US, o nosso. O Giovanni Laporte, que me dá a maior força aí. Ele que... É um paizão. Segundo o pai meu aí... O maior paizão, me dá a maior força. É isso aí. Continuar uma batalha. Tem a Yang Nutrição Esportiva também, que tá me dando a força. É isso aí. Vamos continuar o trabalho. Químio e forte.